Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura? Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia. Para quem não conhece minha história, eu comecei, meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro. Quando eu falava em ser piloto, o pessoal falava assim, isso é impossível só para filho de rico. Estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperamos de você, se consegue ser o que você quiser na vida. Próximo do voo, bastante boa expectativa, um treinamento bastante rigoroso, então eu me sinto otimamente preparado para esse voo e muito feliz. Eu já realizei muitas missões para o país e agora a missão é no Senado. É uma missão para o país, para o estado de São Paulo. E aí 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 E aí